Música Conheça o Lava Jato Ligeirinho, serviços diferenciados e de qualidade, executados por profissionais altamente cuidadosos e capacitados. Só utilizamos produtos de primeira linha e oferecemos qualidade e total segurança em tudo o que fazemos. Música Lava Jato Ligeirinho, seu carro novo de novo, rapidez, eficiência e respeito por você. Teleatendimento 2523-4279. Música Te amo mais que tudo, o novo CD e DVD de Jonas Vilar. Música O pioneiro do sertanejo Universitário Gospel lança seu segundo álbum pela Som Livre com 12 músicas inéditas. Música CD e DVD Jonas Vilar. Te amo mais que tudo, ao vivo. Você adora, a Som Livre toca. Música 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 Por favor, por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. Por favor, me ensina a tirar como me amar. E está sendo uma bênção o Ministério Sarando Ferida na minha vida. Eu costumo dizer um presentão de Deus para mim. E assim, é o que a gente tem que fazer, né? É se preocupar com almas, com pessoas, porque o Senhor Jesus veio para isso. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E nós estamos aqui para uma missão. E essa missão é de pregar as boas novas para toda a criatura que no mundo há. Então, assim, nós queremos transparecer a alegria, o amor, porque esse é o Evangelho. O amor, e é simples, não é complicado não, meu irmão. Então, tome posse da sua vitória e creia que o Senhor está no controle de tudo na sua vida. Então, assim, eu tenho pedido a Deus para ser bênção na vida dos meus irmãos e meus amigos e na vida dos irmãos que a gente vai na igreja. Então, assim, está sendo maravilhoso. Se eu falar, falar, falar. Vai falar, falar. Mas, olha, eu sei que teve um também, através muito disso, eu sou um exemplo, prova real disso. E quando eu perdi a minha mãe, eu perdi a minha mãe tem um ano e um mês. Um ano e cinco meses, na verdade. E a música que mais marcou foi a música do CD, o novo de vocês, que fala sobre a cura, o milagre. Quantos filhos que choram na separação dos pais. Essa canção é muito linda. E tocou muito Deus da Família. Essa canção. Agora, eu sei. Conta para a gente, quais são os testemunhos que chegam até o ouvido de vocês. Testemunhos de cura, de milagre, de restauração. Bem, são muitos, né? Muitos. Porque a gente, do Ministério, a gente não tem noção de onde as nossas músicas chegam. Então, a palavra do Senhor diz que Ele habita no meio dos louvores. E teve um desses testemunhos de uma mãe que perdeu a filha no tráfico. E ela começou a orar. E alguém deu o CD do Serenato Terra Felida, o novo de Deus. E na canção, o novo de Deus tem mãe, seu filho vai voltar. Ela começou a orar e falou, Deus, traz a minha filha de volta. E se passaram 15 dias, a filha voltou pedindo perdão. Queria voltar com a mãe, morar com a mãe. E tantos outros testemunhos que Deus tem feito através dos louvores que Deus tem colocado em nossas vidas. A gravadora MK, né? Vocês estão na MK. É uma bênção. Já tive o prazer de estar lá também. E vocês sabem que agora só vai ser o novo de Deus. Vai vir mais e mais ouvido de vocês, né? O Ministério de vocês só tem mais a crescer. Porque são CDs abençoadas, as canções são lindas. E eu queria, assim, que vocês terminassem com a gente essa entrevista cantando uma música que os jovens lá na minha igreja cantam todo quase domingo. É aquela... Eu vou dançar, dançar da Miriam. Então vamos lá comigo? Agora? Todo mundo junto, vamos lá. Vamos lá, Patrick. Pega todo mundo aqui. Não perde. Rebenta, Patrick. Rebenta agora, Patrick. Vamos lá. Nós vamos juntar, hein? É o seu momento, Patrick. Momento do Wesley Saran do Ferra Ferida. Vamos lá. Um, dois, três, três. Mãe, 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 m O milagre abriu o mar, eu vou atravessar, eu sei, tempos de vergonha e escravidão, vou deixando para trás, não volto não, a passos largos. Meu passado, eis que tudo as novas se farão, do outro lado, eu vou dançar a dança da Miriam, eu vou dançar a dança da Miriam. Uhul! Gente, ó, um prazer. Viu? Você é o beck agora, o mais novo. Corta os erros depois, tá? Edita aí, gente, pelo amor de Deus. Não, corta não, é assim que é bom. Vai assim, que o espontâneo vai dar, vai. Então aqui, cada um vou falar um pedacinho, um pouquinho, para o pessoal dos jovens que estão assistindo agora, porque nós pensamos jovens, assim, perdidos, jovens que estão, muitas vezes, perdidos no mundo das suas drogas, estão jovens perdendo, não querendo mais nos perdendo a promessa de Deus. Eu fui um exemplo disso há muito tempo. Então eu quero que vocês, cada um fale um pedacinho, assim, para um jovem que está assistindo, uma irmã, uma jovem, uma mãe de oração, que está aclamando pelo filho. Vamos começar pela... As meninas. Pelas meninas, né? Vamos começar pelas... Vamos lá.